Não precisa de muito não. Gringa Dança trazendo aqui mais um tutorial. Essa música está super em alta. Só fé, só fé. E aqui você vai aprender alguns movimentos, ferramentas de deslocamento e movimento de quadril que vai servir para outras coreografias, tá bom? Vamos começar então aqui entendendo todo o trajeto. No final desse vídeo você clica na tela para ver como fica na música separadinho por causa de direitos autorais. Vamos começar a direita fazendo um balanço. Direita, esquerda, dois para a direita. Direita, esquerda, direita, dois para a esquerda. A direita pisa à frente e já passa para trás mais rápido. Direita, direita. A esquerda pisa atrás, não tenho mais espaço, e passa para frente. Rápido, rápido. E de novo, frente, atrás, atrás, esquerda, atrás, passa para frente, sim? Na contagem e com o braço a favor do movimento. Vou te dar uma dica para ter um estilinho a mais. Quando você pisa, você vai arrastar mais essa pisada e vai oferecer as costas. Quando pisa no chão, você dá uma torcidinha aí para oferecer as costas, tá? Com o seu tronco. Então, eu fico assim. Mão a favor. Um, dois, três e quatro. Traz o braço direito. Cinco, esquerda. Seis, traz o braço esquerdo. Sete, oito. Direita à frente. Um, dois, esquerda atrás. Três, quatro, cinco, seis, sete. E vai de novo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Direita. Junto com o braço direito, vai cruzar e abrir caminho para voltar. Esquerda. Cruza aqui na frente e volta. De novo. Mãozinha no rosto. Mãozinha no rosto. Sim? São quatro movimentos. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode dar essa aqui, cadinha. Sete, oito. Sim? Aí, você vai iniciar já o refrão. Dois e dois. Vamos lá. Dinheiro para a direita. Beber para a esquerda. Neném para a direita. Perna sobe esquerda. Sim? Aí, marcha. Balançando o quadril, pendulando. O dedinho da fé, direito em cima. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, dois. Pisa. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Esse pulinho, a gente costuma abrir os braços. Certo? Quem já faz as coreografias há um tempo. Nesse caso, você vai fechar na fé. Então, quando pisa, fecha. Deixa o braço lá embaixo. E quando pisa, fecha. Vamos fazendo a contagem, porque está fácil demais. Sete, foi. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Direita, um e dois. Esquerda, três e quatro. Direita, cinco, seis, sete e oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um e dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. O instrumental vai ser a marchinha alternada com balanço de quadril. Direita, um, dois. Esquerda, três, quatro. Direita, cinco, seis. Sete e oito. Arrasta dois e dois ainda com o dedinho em cima. Direita, dois, três e quatro. Cinco, seis e acabou. Você vai iniciar toda a coreografia de novo até terminar na fé. Então é isso, gente. Boa dança. Se gravar, me marca na minha edificinha. O link está aqui na descrição que eu vou repostar. E até o próximo tutorial. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. FIT DANCE